Cansei dessa sacanagem Cansei dessa sacanagem Tô voltando pra minha ex Tô voltando pra minha ex Tô voltando pra minha ex Cansei dessa sacanagem Tô voltando pra minha ex Fiesta 062 Da E.J. Rogério Oliveira Vida de solteiro Vida de bandido Vida de ladrão Profissão perigo Vida de solteiro Vida de bandido Vida de ladrão Vida de ladrão Nós passa Jeff 8 centaz Jeff 8 centaz Jeff 8 centaz No pés corso o cordão Na queira de mil Elas falam Isso, ela Isso, ela Elas falam Isso, ela Elas falam Isso, ela Elas falam Isso, ela Isso, ela Elas falam Isso, ela Elas falam Fiesta 062 D.J. Rosério Oliveira Música 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 Música